Os miúdos estão a dormir. Nós temos o nosso chocolat chique. Achas que a vida pode melhorar? Não, não pode. Mas temos que ter cuidado, Chelsea. Se os miúdos descobrem esconderijo, devoram tudo como uma alcatanha. Sim. Tiremos a única alegria que nos resta. Estão a fazer o quê? Ah, ok. Estavam a ler. Tia Chelsea, o livro é melhor, ao contrário. E, mãe, que tal as ciências do sexto ano? Que loucura. Parece que estão a comer alguma coisa. E talvez essa coisa seja... seja... Oh, aveia! Estão a comer aveia. O que é que vós acordado? Quem? Eu? Estou... estou... estou com sede. Então e quanto a vocês? Nós estamos... estamos a fazer coisas de adultos. Tipo, comer... comer aveia. Mas diretamente da lata? Sem leite, sem água, só... Vês? Vês o que eu dizia? Foi assim que fomos criadas. Sim. No nosso tempo, sabes, não tínhamos leite chique, nem água nenhuma. Mostra lá como é que a comiam. Oh! Sabes que mais? Acho que esse de Chelsea faz isso por ti. Oh! Oh, a sério? Sim. Oh, querida Raven. Tu és uma amiga muito, muito querida, não é? Ah, bom, já me conheces. Sim. Uma amiga? Sim. Uma grande amiga com quem partilho tudo, tal como esta aveia. Oh! Oh! Deite-me mais, não. E, oh, Dad, sabes como eu comia disso quando era criança? Vamos lá. Ora da aveia! Ora da aveia! É boa! É tão boa! É tão boa! Eu passo. Vou apenas buscar aquele leite muito, muito chique. Vai lá. Depois fecha a porta. Estamos a fazer coisas de adultos. O Booker suspeitou de alguma coisa? Bom, estávamos a ler um livro ao contrário. Por isso, sim. Eu acho que sim. Desculpa. Fomos apanhadas. Devíamos guardar isto para outro dia. Não, Chelsea. Vamos comer os doces hoje. E depois, sabes o que vamos fazer? O quê? Vamos abrir outro saco, se quisermos. A sério? Porque nós somos mulheres crescidas. Sim. Esta é a nossa casa miúda. Sim. Certo? Sim. Pega-nos doces. Vamos comer em segredo para o nosso quarto. Ok. Pega os doces. Ok. Ah, porquê que estou a ir por ali? Continua a divertir com a Raven Vulto no Disney Channel.